Deixar as férias de lado para ajudar ao próximo e trocar experiências. É isso que alguns jovens estudantes estão fazendo essa semana em Ponta Grossa. E olha que eles têm disposição de sobra. Compromisso, compromisso da juventude com as pessoas, com a sociedade. Solidariedade. São com estas palavras que eles definem o lixo recolhido das ruas, o esforço para pagar pichações, o trato no jardim e o trabalho em equipe para carpir o mato. Isso está sendo uma experiência nova, mas diferente. Diferente vai a ficar a Praça do Núcleo Santa Mônica em Ponta Grossa. Resultado do mutirão feito por jovens estudantes que deixaram as férias de lado para ajudar. Gente daqui de outras cidades do estado que no suor conjunto se tornam missionários. Bastante trabalho, mas no final vai sempre valer a pena, né? Porque a galera já está vindo agradecer a gente, então é isso que a gente quer. A gente quer deixar o exemplo. E nessa galera que a Isabela citou está a dona Raquel, só de olho na transformação da praça. Esse daí é um exemplo, né? Que tem que eles cuidarem, né? A senhora é um exemplo. É um exemplo que eles estão iniciando, né? Se eles não cuidarem daí... Em sete dias de trabalho, eles também limpam e dão uma mão de tinta na Casa de Cultura do bairro. É a Semana Solidária, promovida há dez anos por uma rede de escolas e faculdades. É cultivar nesses jovens que estão aqui um olhar diferente para a sua realidade. Então, ao olhar a realidade de Santa Mônica, eles vão também olhar a realidade de onde eles vêm com um olhar diferente. Mas o projeto vai além da revitalização dos espaços públicos. A ideia é que os jovens vivenciem mesmo a realidade da comunidade. Por isso, todos os 80 missionários estão hospedados na Casa dos Moradores aqui do bairro. E nesse intercâmbio dentro do Paraná, a Giovana, que veio de Maringá, foi parar na casa da dona Maria e da Tainara. Rotina simples, mas repleta de aprendizado e troca de experiências. É uma realidade, não completamente diferente, mas bem diferente da minha. Porque a gente conhece, por exemplo, aqui eles são muito próximos e em Maringá a gente é muito distante dos nossos vizinhos. Então, acaba sendo uma experiência nova. Felicidade para a dona Maria, que em anos anteriores já havia recebido os missionários e agora ganha mais uma filha. Essa é minha terceira filha. O que eu gosto de receber, sabe? Muito gratificante, assim, para mim. Para a gente conversar, assim, né? E aí E aí E aí E aí